O jornalista e realizador do programa Grandes Manhãs da RDP África, João Pedro Martins, lançou recentemente no Museu do Fado, em Lisboa, mais uma obra literária. Sou, acima de tudo, um escritor porque gosto de escrever. Não defino géneros literários quando escrevo, principalmente escrevo ficção. O romancista, que não se define como poeta, optou agora por nos brindar com um conjunto de textos que foram escritos ao longo dos anos em forma de poesia. Tu sabes bem como sinto, senti por perto. Nada mais faz sentido, vou caminhando por aí, mas, no fundo, estou completamente perdido, desde o dia em que te vi, que tudo para mim começou a mudar. Mas agora, sozinho que estou, passo os dias e as noites inteiras a chorar. Sei, quero voltar atrás, saber como se faz, viver contigo. Vem e vou sentir a paz, amar o que for capaz, sempre contigo. Não aguento mais este sofrimento, bem sei que fui eu o culpado. E por isso mesmo, mereço toda esta solidão. Mas o meu amor por ti continua aqui. O que nós vamos fazendo na vida não se pode mudar, não se pode alterar. Nós vamos cometendo erros, vamos fazendo coisas acertadas. Tudo aquilo que fazemos fica, é calcinado, marcará para sempre a nossa vida para o bem e para o mal. Pedras Soltas é um conjunto de poemas agora publicados que foram escritos no seu tempo e no momento que motivou a escrever determinado texto. Portanto, aquilo não pode ser alterado. Está escrito tal como foi sentido no momento e daí o nome Pedras Soltas, até porque é um verso, é um verso de facto de um dos poemas que surge no livro. Daí foi reaproveitado também para dar o nome a este livro. No lançamento do livro Pedras Soltas, que contou com a participação dos escritores guineenses Emílio Lima e Dielmar Gonçalves, a música e a poesia estiveram de mãos dadas. Será que é tarde para tentar buscá-lo outra vez? Será que é tarde mais para retomar o caminho do sentido da vida? O músico São Tomense Tonecas Prazeres foi desafiado pelo autor para musicar um dos poemas publicados no livro. Quero voar, voar Para ti Para ti Quero voar, voar Para ti Para ti Será que ainda posso adicionar mais um pôr do sol? Aquela água fresca a escorrer uma face misturada com lágrimas e risos de gente muito alegre que não fica parada a ver passar os dias mais tristes enquanto não chega o autor definitivo. Quero voar, 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 voar... Quero voar, 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 voar... Para ti O poema é ser pessoa e ser um ser humano extraordinário, além de ser o meu amigo. Devo confessar que foi muito difícil porque o poema não tem uma métrica, uma lógica métrica nem rimas para se poder musicar. Mas depois de muita tentativa consegui encontrar um fio, fio a meada e foi tudo muito bom, convidei-o para ir lá à minha casa e ele acabou por também dar um grande apoio e saiu e acho que saiu muito bem. De facto são poemas que nos tocam de alguma forma porque demonstram o homem sensível e carinhoso e romântico que é o João Pedro Martins. Eu já lhe conhecia um pouquinho esta faceta de poeta, agora de facto acho muito bem que ele tenha querido colocar os seus poemas em livro e eu só espero que não seja o primeiro que continue com mais poemas e com mais romances, porque não, porque ele também é um ótimo romancista. Particularmente foi um momento singular onde podemos não só conhecer o João Pedro Martins romancista como poeta que tem escondido os momentos íntimos durante todos estes anos, 40 e tal anos. Entretanto decidi hoje abrir o coração, é assim que vejo os poemas dele, como um trabalho de alma para alma. Os poemas têm que ser sentidos, não pensar em métricas e técnicas. Entretanto são trabalhos brilhantes que dá prazer ler com alma, relaxada, calma e vive-se. Pedras Soltas, livro de poesia de João Pedro Martins, editado pela Fronteira do Caos, pode ser adquirido em qualquer livraria portuguesa.